Hora do Xeno Todos os dias eu tô high, high, high Eu só quero me afogar porque essas mágoas não me deixam Baby, você já não vem to high, high, high Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Oh baby vai me matar, essa wave juro que eu não tô aguentar Todos os dias eu tô high, já não sou da terra, me encontro no sky Vou fazer um scream na minha life, juro mesmo tu és demais Assim você mata o papai, o rebolado eu tô bato e me deixa doido demais Ainda vou te deixar muito crazy, vamos ver se vem passar no teste Hoje a noite não sei então ninguém se mete Que eu vou te levar no mundo inconsciente Vem curtir o vibe, hoje eu e tu vamos lá bem buscar Fazer coisas loucas brincar com teu heart Se eu pegar de leve é porque eu estou high Eu nego não se chupa, só farai Com tensão e o humano que tocai Estão gravurais onde é que estamos high Todos os dias eu tô high Eu só quero me afogar porque essas mágoas não me deixam Baby assim já não vem Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Tu és estúpida, burra suja Vai te lixar Eu sou um player Tenho várias Tenho várias vai te dar mali Eu sou player Enxergar Eu sou muito maluco Meu coração me desce mas a mente não Tens a brincar comigo, qual é tu então? E quando eu te ligo a chamada sempre cai Ando meio perdido eu estou sempre bem high Longe da terra eu estou bem fly Estou bem lembordo baby ai ai Carrafa, a D&C me fez esquecer de ti Todos os dias eu tô high Hora do Shadow Eu só quero me afogar porque essas mágoas não me deixam Baby assim já não vem Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Mas porquê que fazes isso? As atitudes não me deixam Hora do Shadow O melhor que não é o Benfica